Essas visitas acontecem a cada seis meses com o objetivo de verificar como está o andamento das obras. A comitiva, formada por representantes da administração municipal, vereadores e membros do Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural Sustentável, saiu da Prefeitura e percorreu vários locais. O sentido dessa visita é justamente trazer o conhecimento das obras que estão em andamento, poder fazer essa avaliação de tudo isso. Então hoje nós devemos passar em cerca de 15 obras, contando obra em andamento, contando estradas que estão em manutenção. Enfim, é um dia que vai demandar um percurso por toda a nossa zona rural, pelos distritos, por pontos da cidade onde as obras estão acontecendo. O primeiro lugar a ser visitado pela comitiva foi a área onde será construída a nova creche municipal, localizada no Jardim Mirante. Já estão acontecendo os trabalhos de terraplanagem. A expectativa é de que a obra seja entregue até o início do primeiro semestre de 2016. Por aqui serão atendidas cerca de 240 crianças em dois turnos. Nós temos uma obra que foi licitada pelo governo federal, então nós estamos aguardando essa construtora, a Casa Alta, que deve vir fazer a montagem dessa creche pré-moldada. Então nós estamos entregando, nós tínhamos feito a princípio já uma terraplanagem, mas na visita da construtora ela entendeu que teria que se fazer algumas adaptações, que fosse estendida a terraplanagem, que o espaço não estaria contemplando toda a estrutura da obra. Após essa primeira visita, a comitiva percorreu esses lugares. Alongamento da Avenida João Domiceno da Costa, local que dá acesso à Avenícula Casa Geraldo e vários bairros da cidade. São 12.500 metros quadrados de área a ser pavimentada. O investimento é de aproximadamente 600 mil reais e deve ser concluída até o final de julho deste ano. As novas unidades de saúde que estão sendo construídas na zona rural. Cada uma possui uma área de 314,88 metros quadrados. Mais de um milhão de reais serão investidos. A unidade construída no bairro do Óleo já está praticamente concluída e deve ser inaugurada ainda no mês de maio. Já a unidade de saúde do Distrito da Gramínea será finalizada no próximo semestre. O Parque Municipal de Andradas, onde aconteceram os serviços de terraplenagem, as construções da pista de caminhada, pista de skate e quadra poliesportiva. A reforma da Praça, 7 de setembro, o local passou por uma nova reestruturação. A Prefeitura investiu no local cerca de 185 mil reais. Este projeto possui parceria com a indústria Alcoa, que irá custear os assentos e o parquinho de diversões. A manutenção das estradas de terra, Morro Jambeiro, que recebeu mais de 30 bacias de contenção, Macuco, São José de Cachoeira, Óleo e outros. No total, foram percorridos durante o dia cerca de 160 quilômetros. O Morro do Jaguari é um quilômetro de asfalto. Este aqui é um recurso que o município adquiriu mediante um financiamento ao BDMG. Então, é uma obra que já está em fase avançada no local que nós estamos aqui. A base já está pronta e deve já vir com a capa asfáltica nos próximos dias. Terminando esta obra do Morro do Jaguari, vai ser feito o acesso ao Distrito Industrial, que são mais dois quilômetros e meio, que vai dar acesso a Fiore e as demais empresas e talvez até a negociação nossa caminha para que naquela região seja construído um conjunto habitacional. De acordo com o prefeito, a importância dessas visitas, com a presença de secretários e outros representantes, é para que toda a comunidade tenha acesso às obras que acontecem no município de Andradas. Então, eu vejo como uma grande importância. Por quê? Porque é o secretário que está ali no dia a dia dando essa informação, é o vereador que está no seu dia a dia, muitas vezes sendo questionado pela população. E nós temos hoje também nos acompanhando o CMDRS, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural. Nós temos aqui o presidente Rodrigo hoje nos acompanhando e também o seu Ayrton, que já vem de outras diretorias do CMDRS. Então, eles estão nos acompanhando até para avaliar o processo de manutenção que está sendo feito nas estradas rurais. É importante porque nas estradas rurais, a população da cidade em geral estava reclamando que estava muito ruim. Então, a gente conversou com o prefeito, o Paulinho. Então, eles dispuseram hoje a gente fazer um tour pelo município para a gente ver a situação real do município, que precisa, não é só passar a mané, é tirar os esgotos. Então, isso eles começaram a fazer também. Então, acho que agora, agora por dia, acho que as estradas vão, enfim, vão melhorar. Então, acho que as estradas vão, enfim, vão melhorar.